Quantas e quantas vezes durante o ano de 1997 você se olhou no espelho e falou Nesse ano eu vou me cuidar e acabou não se cuidando, deixou pra lá Agora as férias vieram, o verão veio junto, esse sol maravilhoso, essa lua que tem feito Aí você olha no espelho, coloca um biquíni e fala De jeito nenhum que eu vou pra praia Mas a gente não pode mais ficar nessa situação, né? Não dá muito pra atrotelar, a gente tem que fazer alguma coisa Pela saúde do corpo, porque a saúde do corpo mexe com a cabeça também Com o corpo todo a gente se sente mais feliz e mais alegre Então por isso que você precisa vir pra setline, pra fazer tudo que você precisa Inclusive eles tem aqui toda a parte de musculação, desde a esteira, a rebométrica Pra você tratar, pra você cuidar, pra você realmente ficar em cima Nós mulheres, os homens também precisamos realmente estar sempre em cima E aqui eles tem o tratamento corporal Você tá acompanhando as imagens que estão entrando na sua telinha agora O tratamento corporal que engoba tudo que você precisa pra fazer um tratamento direitinho Pra ajudar a trabalhar aqueles probleminhas chastas, né? De gordura localizada, de flacidez, enfim E aqui eles tem uma equipe muito grande de profissionais capacitados Eles tem médicos, tem avaliadores, nutricionistas, né? Que é muito importante também Massachistas, esteticistas Quer dizer, então não tem porquê você ficar se olhando no espelho e se lamentar Não tem porquê, minha Se a gente chega uma hora que precisa fazer alguma coisa por nós mesmos Então tá aí, em 1988, tá só começando Tá aí a sua chance de começar com a Estetic Line Ligue agora, ligue agora mesmo Inclusive, qualquer programação que você fizer Qualquer tipo de programação você vai ter direito a dois meses de ginástica Pra completar mais ainda Então ligue agora, não deixe pra depois Tem uma central que você pode ligar, deixar o seu recadinho Eles vão entrar em contato com você E as mensalistas ganham a bolsa Então, tudo que você tem direito aqui na Estetic Line Ligue agora pra reservar o seu espaço O telefone é 543-3550-530-8230 Estetic Line